Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Estrutor Cardoso aqui mais uma vez, hein? E a dica de hoje vai ser três erros aí que mais reprova no exame. Ou seja, aquela junção de pontos que o aluno, quando ele chega no exame, ele não dá conta e acaba reprovando. Por quê, gente? Primordial é não deixar que aconteça o primeiro erro. Porque quando acontece o primeiro erro, o examinador que está aí ao seu lado, ele já vai falar, fala, você errou tantos pontos. Nessa hora, vai bater uma ansiedade, a adrenalina sobe, o aluno fica nervoso. Enfim, aí acaba gerando uma corrente de erros. E aí, acontecendo aí essa situação aí, que não é uma situação legal, né, gente? Então é o seguinte, o primeiro erro é a seta, tá? A seta pega muito para os alunos. Ou seja, se ligar errado, não ligar com antecedência, se ligar e às vezes não desliga. E às vezes, quando liga, ele desliga sozinho e tem que religar ela. O segundo erro é o espelho. O aluno, ele precisa, até por segurança, lá no dia a dia do trânsito, mas ele precisa olhar no espelho de forma que o examinador esteja vendo. Que ele viu. Por que isso? Porque o aluno, ele vai estar dirigindo para o examinador avaliar ele. Então, não é só aquela olhadinha básica que dá. Tem que olhar firme, fazer gestos, né? Gesticular ali naquele momento que você está olhando no retrovisor, na hora de sair, tá? E o terceiro erro é, muitos alunos, às vezes, acabam esquecendo o freio de mão, gente. É isso mesmo, é simples, mas acaba esquecendo por conta do nervosismo, enfim. E aí, vai sair com o carro, o carro não sai, acaba morrendo. Aí, o aluno fica nervoso, já não consegue mais nem ligar o carro sequer, às vezes, tá? Então, é isso. A seta, ela sempre é com antecedência. Eu estou aqui, vou fazer uma saída agora para vocês, tá? Então, ó, aqui, ó, eu fiz a posição normal, partindo do conceito, onde eu já engatei primeiro e soltei o freio de mão, eu vou ligar a seta. Liguei a seta antes do carro se deslocar. Depois que eu ligo a seta, o que eu preciso fazer? Olhar aqui, ó, olhar de verdade, ó, fazer isso daqui, ó, olhar no retrovisor, tá? Por quê? Porque quando eu faço isso, ó, o examinador está vendo o que eu estou vendo. Aí, eu posso pegar e fazer a saída do carro, ó, eu posso pegar e fazer a saída. Entretanto, às vezes, o aluno esquece o freio de mão. Olha o que acontece. Quando você está com o freio de mão puxado e vai sair com o carro, ó, o carro não vai, o carro não anda, ó, ó, o carro não anda, ó. Ele vai. Aí, o aluno, o que ele faz? Ele não consegue distinguir o que o carro mais dá para sentir o carro, a traseira mexendo. Parece que o carro senta quando o freio de mão está puxado, mas se não tomar cuidado, o carro vai morrer. Aí, vai perder ponto porque estava o freio de mão puxado, vai perder ponto porque o carro morreu. Enfim, isso gera uma corrente de erros que vai acabar reprovando, às vezes, até mesmo sem sair do estacionamento, tá? Então, ó, ponto morto, tá normal o carro. Pegou o carro, freia a embreagem, põe a primeira, solta o freio de mão aqui, ó, solta o freio de mão, seta para a esquerda e, ó, olha no retrovisor. Olha, uma, duas, três vezes o quanto for necessário. Consegue sair? Consegue. Então, aí você acaba saindo, gente. Feito isso, não acabou por aí, tá? Você vai ter que se policiar a todo momento, olhando no retrovisor também, até o examinador vai mostrar o caminho que ele quer que você faça. E assim, a seta é primordial, com antecedência, né? Então, ó, eu vou virar à direita ali, ó, e olha onde eu já vou ligar a seta, ó, 20, 25, 30 metros antes, tá? Ó, a seta já tá ligada, é onde eu vou fazer o pare obrigatório, ó. Freio, vai até o final, o carro parou, volta para a primeira, olha para um lado, olha para o outro e sai, ó. Então, não tem carro vindo e sai, certo? Então, se policiem bastante aí, gente, não esqueçam da seta, tá? Ela é primordial, seta e olhar no espelho, tá? E, por terceiro, que é o terceiro erro, freio de mão. Gente, fiquem todos com Deus, o instrutor Cardoso aqui para vocês aí, muito obrigado e curte, compartilha e se inscreva aí no canal aí, ajude o instrutor Cardoso, tá bom? Até mais, gente, abraço!